A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas sim? Niles, é você? Identificação adequada exigida para entrar. Identificação adequada. Oh, você pode tentar, mas nem sabe como vai doer. Entrada concedida. Boas-vindas ao ar. Boas-vindas ao ar? Sigam-me, por favor. Pode explicar aquele bem-vindo ao ar? Quer mesmo uma explicação? Acho que eu gosto mais do Niles e das bobagens dele do que dessa lata de lixo enigmática. Ah, então conheceu meu modelo muitíssimo inferior em Nova Esperança. Mas que porra? Tô congelando aqui. Oh, céus. Aparentemente, alguns dos nossos criujatos estão com um defeito. Deve ser uma falha no sistema. Não me diga. Claro, não podemos continuar até que esses criujatos sejam desativados. Você se importa? Lata velha do caralho, filha da... A alimentação dos criujatos deve ser igual a das torres. Vamos achar o gerador. Kate, rampas à esquerda. Vamos tentar por lá. A alimentação dos criujos deve ser igual a das torres. A alimentação dos criujos deve ser igual a das torres. A alimentação dos criujos deve ser igual a das torres. A CIDADE NO BRASIL 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 Podem por favor não se afastar de mim Afinal eu sou um guia aqui Gostariam de me acompanhar Não podem ficar Por favor sigam-me Depois que esse G.O. se livrou de você Por que veio pra cá? Nossa família precisava de um lugar Para continuar trabalhando Em paz Sério que a sua família fez isso sozinha? Estou certo de que essa informação Não é para o seu bico Essa próxima área é bem fascinante O caminho para qualquer descoberta é cheio de falhas Aqui estão alguns dos nossos espécimes mais instáveis Essa sua descoberta Como conseguiu? Ela era a filha do minerador Resistia ao envelhecimento Doença Criamos como se fosse nossa Por aqui por favor Por aqui por favor Me acompanhem Ah, você vai achar isso interessante O que é? Aquele É um dos primeiros híbridos bem-sustentidos Híbrido Não seja um locust É a mesma coisa Na nossa instalação anterior Tivemos problemas com estabilidade genética Os Cyrus eram desequilibrados E estéreis Um problema por motivos óbvios Os locust Eram diferentes Muito controláveis Os soldados perfeitos E abençoados com a reprodução Qual é a diferença deles? As células Bom, os filhos dos mineradores da emulsão Forneceram um repositório genético maravilhoso Assim como as criaturas nativas da cavidade E toda a sua pesquisa genética Tá aqui? É claro Ah, merda Aí, aí Jack, Jack, vem cá Você tem que baixar tudo que tem nesse terminal Caramba Eu acho que eu não quero saber o que esses nomes significam, não Mas quando a imunidade genética A emulsão de uma criança muito especial Ficou clara Nosso trabalho Decolou Por favor Prossiga Era, claro A Mira Conhecida como Rainha Mira Você cruzou ela com os Sires? Nada tão monstruoso Porém, as células-tronco Eram complementares Ao DNA Sire Mas subestimamos muita coisa O forte instinto materno Da jovem Mira, por exemplo Deixa eu adivinhar Ela liderou os filhos pra matar vocês Não, não, não Bom, sim Mas quis dizer um instinto materno tradicional Pela filha dela A pequena Raina Sua mãe O que? É mentira Não é Sua mãe nasceu aqui E foi levada pelo pai covarde dela Isso causou a lamentável rebelião da jovem Mira Por que tá contando isso? Você tem tantos doos que ainda não consegue entender Que negócio é esse? Ele vai te matar se souber Todos eles vão O que que você disse? Ei, ei O que que? Por que você veio aqui comigo? O que o JD te disse? Ei, eu não vou te machucar Não? Mas devia machucar Talvez eu devesse É isso De fato romperia o vínculo entre você e os locustes Niles, cala a boca Não podem fazer comigo o que fizeram com a minha mãe Sua mãe? E o que eles fizeram com a sua mãe? Na palmeia Eles a mudaram Isso a matou Eu a matei Mas esse processo permite que eles aprendam Cresçam Sem uma rainha, eles ficam desnorteados Viu? Viu? Só uma arma Não Você não é Lá na vila Quando eu tava dentro do Snatcher Era eu que tava no controle O que? Acho que eu matei o Oscar Espera um pouco Você acha? Ou você matou? Eu não sei Eu não sei Eu só Quero isso fora da minha cabeça Eu só quero que pare Tá bom E você vai acabar com isso E se eu me recusar? Aí a gente te deleta E destrói a sua preciosa pesquisa inteirinha Então Me permita ajudar E é pra gente apenas confiar na sua palavra? Você é livre para escolher em quem confiar Me diz uma coisa A sua mãe e a colmeia Ela resistiu? É claro que resistiu Como eu temia A jovem Mira não precisava de uma incorporação tão grosseira Nails, me diz uma coisa O meu povo Quem era ele? Um dos meus melhores geneticistas Ele fugiu com a pequena Reina Porque deixou de acreditar no nosso trabalho A Mira sabia onde ele levou ela? Eu disse a Mira que Reina tinha morrido durante a fuga Achei que isso fosse acabar com a história Como eu estava errado Gostariam de me acompanhar? Não podem ficar perambulando sem supervisão Mas parece que teve outro defeito Talvez você possa cuidar disso Sim Música Mas parece que teve outro defeito. Talvez você possa cuidar disso. Sim. Jack, armadilha de choque. Ah, ele conseguiu. Seu amiguinho é bem habilidoso. Oh, se liga, lata de lixo. O Jack já tem gosto. Bom, vocês formam um belo casal. Sigam-me, por favor. Por aqui, por favor. . . . Peço mais respeito pelo meu tour. Raramente me dou o trabalho. Falta pouco. Tô curiosa. Qual a sensação de ver sua obra de vida se voltar contra você? Não vejo desse modo. Os Locusts queriam independência. E Mira mostrou um caminho. Sempre tive muito orgulho da sua avó. Ainda a tenho. Por aqui, por favor. Que porra é essa? A matriarca foi gerada a partir das células-tronco da sua avó e do DNA de Cyrus. Ela aumentou a habilidade de comunicação da Mira com os Locusts. Este dispositivo é onde Mira aprendeu a controlar seu poder. Mas também podemos usar para romper seu vínculo, se quiser. Como isso funciona? Danificando levemente seu cérebro. O quê? Danificando levemente o cérebro? A conexão com os Locusts é baseada num algoritmo genético no lobo temporal. Alterar isso requer uma anestesia, digamos. Isso parece uma lobotomia. Uma lobotomia é muito invasiva. Isso é controlado. Enquanto isso, a matriarca vai guiar sua mente indetectada para onde deve ir. Ok, tá bom. Não, 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 não. Você não vai fazer isso. Eu não confio nessa lata velha. Então fica de olho. Mas eu preciso fazer isso. Tô perdendo o controle. Eu não vou machucar mais ninguém, entendeu? Entendi. Vou fazer com que doa o mínimo possível. É, é bom mesmo. Eu não vou machucar. Eu não vou machucar. Eu não vou machucar. Tchau, tchau. Tchau. Ei, ela está bem? Ela está bem. Paciência. Ei, Kate, estou aqui. Estou aqui. Mamãe? Mamãe? Ei, Niles. Niles, aonde você vai? Niles, para! Merda. Kate, vem aqui acabar com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah! Kate! Kate! Aí, tá tudo bem? Sim, tá sim, mas... Beleza, vamos. A gente fala disso depois. Não, escuta. Ele me usou. Minha mãe... Ela tá viva. O quê? Não era ela de verdade, a não ser... A não ser que tenha sido... Cadê ele? Desligamento de emergência em progresso. Vamos. Ele foi por aqui. Vamos, 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 vamos! Atrás dele! Volta aqui, Nyle! Caralho, que merda! Certamente você notou que fui gentil com você. Agora não está mais vulnerável a colmeia e a sua mãe foi despertada. Bom, por assim dizer. Eu vou matar você, porra! Acho que ele não pode nos ouvir. Não importa! Iniciando o confinamento criogênico. Saia imediatamente do laboratório. Merda! Temos que impedir! Acho uma saída! Temos que passar pelo gelo! Ewa! Ok! Vai개! Aqui. Vai servir Vou fazer devagar por isso A gente vai acabar congelado Se você não levantar essa tranca Merda Acho que era o Nile Então enfia a mão dele no leitor Identificação Diretor Nile Sansa Aprovada Confinamento criogênico encerrado Acidente industrial o caralho Ele colocou esse lugar pra congelar antes de sangrar até a morte Caramba que alívio É É A matriarca Su Ah tenho certeza que isso vai ser um problema Vamos achar o Nile Vem Libertar a matriarca foi inconsequente Você vai morrer O que significa que nunca haverá a grandeza de sua mãe Transfigurada Muita matriarca foi inconsequente A matriarca foi inconsequente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Kate, quer me dizer que merda o Niles está falando? Depois, quando cuidarmos do Niles. Toda criança precisa de um amiguinho. Devia então ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, mais locustia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, mais locustia! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. é que minhas crianças nunca morreram. Elas foram criadas para resistir ao conflito de gerações. Elas podem recuar, podem hibernar, mas sempre voltaram. Nos certificamos disso. Eu tô muito afim de dar um fim nessa lata de lixo. Beleza, parece que acabou. Então vamos em frente, o Niles não pode fugir. Certo. É isso, vai servir. Jack, armadilha de choque. Eu vou levar isso. Teo, pico, coro. Eu vou levar isso. Eu vou levar isso. Tá trancada. Tem que ter um jeito de abrir isso. Talvez o Jack possa fazer algo. Jack, olha onde vai dar isso. Kate, mais Locusti vindo. Então segura eles. Aí Jack, anda logo com isso. Granada de fragmentação. Lançando granada. Kate, você quebrou a porta. Ótimo, mas não dá pra ir ainda. Não vou deixar essas coisas vivas. Tá legal, vamos acabar com eles. Merda, não param de vir. Tá trancada. Tem que ter um jeito de abrir isso. Jack, olha onde vai dar isso. Kate, mais Locusti vindo. Então segura eles. Aí Jack, anda logo com isso. Lançando granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Kate, o Jack abriu a porta. Ótimo, mas não dá pra ir ainda. Não vou deixar essa coisa aqui. É legal, vamos acabar com eles. Tá trancada. Tem que ter um jeito de abrir isso. Jack, olha onde vai dar isso. Kate, mais Locusti vindo. Então segura eles. Aí Jack, anda logo com isso. Lançando granada. Granada de fragmentação. Kate, o Jack abriu a porta. Ótimo, mas não dá pra ir ainda. Não vou deixar essas coisas vivas. Vamos acabar com eles. Merda, não param de vir. Ótimo. Tá trancada. Ótimo. – Ótimo. O que é isso? Tá de sacanagem? Basta de sacanagem? Tio Eero! Então vamos atrás do Naius. É hora de ir. Ah, não. Ah, merda! Quem? Essa porta, logo! Beleza! Isso vai dar conta? Eu me agradeço em descobrir. Vamos! Que merda é essa coisa? Tive um veslumbre da mente dela. Você não vai querer saber. Cadê o Nihos, porra? Minha nossa! Alguém despertou os meus Cyrus de sua longa hibernação. Imagino quem poderia ter feito isso. Del, se prepara! A gente vai dar conta de que eu não sei. Tive um veslumbre da mente. 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 Tô vendo eles. Tchau! Tchau! Oh, nossa! Alguém despertou os meus Cyrus de sua longa hibernação. Imagino quem poderia ter feito isso. Del, temos companhia. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Kate, tem mais! Tô vendo eles! Jack, Jack! Ah, faz muito tempo desde que os meus Cyrus é o meu mundo desse. Jack, armadilha de choque! Excelente! Agora, vamos lá! Não vai! Ah! 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 Música Minha nossa, alguém despertou os meus cyrus de sua longa hibernação. Imagino quem poderia ter feito isso. Del, temos companhia. Na mosca. Na merda, são ainda mais feios de perto. Jack, armadilha de choque. Ok, sem mais. Tô bem bem. Ah, pois tem que ver o mês. E queira o cyrus, eu não me lembro disso. O que? Vou entrar para ele, Jack. Não. Lançando granada de fragmentação! Lançando! 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 Lançando!